Deixa eu pegar o óculos da PM aqui. O óculos da PM é um óculos raibã, né? Você não vê policial de Chilibins. Acaba com alegria eu receber e não ter sobrado Eu fui ver a minha conta e tô pior que o time do Vasco Enchi o tanque do carro, comprei também umas coisas à toa Juntei o troco que resta e fui sair com a minha patroa Ela virou uma leoa, quebrou as coisas e saiu mandada Falou que eu corro o perigo, é prejuízo e eu não ganho nada Não põe a farda lá fora, nem fazer blitz, ela quer deixar O jeito que tem agora é fazer uma greve e não trabalhar Trabalhar que nada, vou ficar à toa Ver a malandragem lá na cidade metendo louco Trabalhar que nada, sou sujeito homem Salário não cresce, ele só promete faz sete anos Mas vem pra cá você, se você gostou do vídeo, faz o que, lomba? É, Silvio, se inscreve no canal e compartilha Do valor de... Me dá embaixo do comandante aberto, das pessoas compartilhando aí Com os amigos aí, me ajuda aí, pô Eu tô certo ou errado aí, pô? Você vai vendo aí, correto As pessoas curtindo o vídeo, compartilhando Bota exclusivo que dá trabalho Valeu, falou